Joga-me mais uma semana de trabalho. Este fim de semana mostrou o nacional e ainda mais dá a sua imagem. Vamos ver, se foi essa imagem que deixamos contra Braga eu ficava muito contente e trabalhamos neste sentido. Espero que a gente apresente-se em bom nível contra Setúbal. Foi bom trabalho. A vitória não é um impacto que o Braga de alguma forma moralizou. A vitória moralizava ainda mais, mas pelo tudo que aconteceu durante a semana toda e jogamos também contra uma equipa que estava em terceiro lugar, também um ponto foi positivo para nós. Só que na situação onde nós estamos agora, também ponto a ponto já não vai valer muito. Temos que começar também a ganhar e este jogo também não vai fugir da regra. Apesar de que sabemos que a vitória Setúbal nasceu em campo em uma equipa muito complicada, aliás, eu acho que é das poucas equipas que nesta época conseguiu tirar os pontos dos grandes. Empatou contra Porto, empatou contra Benfica e conseguiu ganhar na taça da Liga do Sporting. Por isso, só estes resultados mostram que a vitória Setúbal não é uma equipa qualquer. Ainda para cima, no seu campo, quando joga em casa ainda é melhor. Mas, como falei, a gente também esta semana trabalhou bem, como sempre, na semana anterior. E se vamos ser apresentados da mesma maneira como foi contra Braga, espero ter um bom resultado contra a vitória. Se vamos ver, este grupo de baixos, você tem que passar os direitos do Nacional. Você vai ter todos os jogos difíceis, não vai a Braga, o primeiro ano. Sim, para ser sincero, este é o último jogo da primeira volta. Um balanço, eu sou capaz talvez de fazer depois deste jogo, porque depois acaba a primeira volta e vamos ter toda a segunda volta e vamos ver como é que acaba. Depois de acabar esta jornada, ganhando este jogo e ficando com 15 pontos, acho que o nosso futuro fica ainda mais perto para se realizar. Por isso, acho que este jogo é verdade, é muito importante, não é decisivo, porque faltam ainda muitos jogos. Mas depois deste jogo até podemos fazer um balanço, porque acaba a primeira volta e acho que é muito importante a gente, não digo pelo menos contar, gostaria de ter três pontos, porque três pontos dava-nos muito, 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 muito balanço para fazer a segunda volta como deve ser. Reforços? Como digo, como semana passada, vai acabar a primeira volta e vamos ver. Os jogadores que tenho, estou contente com os jogadores que tenho, eles trabalharam bem. O mercado, como também você sabe, é sempre aberto. Se vai vir um ou outro jogador, você tem certeza que vai saber. Está preparado para perder, possivelmente, a Liga Azal? Não sei, talvez. Eu digo, o mercado está aberto. Eu não sei, a minha informação nenhuma não chegou a Liga Azal também, está convocado, não é? Por isso, a minha não me chegou informação nenhuma. Nós somos treinadores, jogadores, trabalhamos no campo, se acontece uma coisa desta, temos que estar preparados. Obrigado.